Boa noite, amigos. Aqui os falam, o Matheus Tibusto, do canal Cicleta. Em primeiro lugar, eu queria que todos vocês se inscrevessem no canal, testem o like, compartilhassem o vídeo nas redes sociais, que sejam que fossem membros do canal e façam curso de filosofia prática, que fizessem curso de filosofia prática, curso de teoria literária e crítica cultural, e o curso de apologética básica, e que principalmente vocês todos rezem por mim, certo? Ajudem-nos ou pelo Pix, ou pelo Após, ou pelo Valeu, estamos precisando bastante, né? Então, acontece o seguinte, dizia-se que, não, era dito que Blitz, não, que Blitz não, que Berserk poderia retornar, né? Quando quem tá no Miura morreu. eu era da opinião de que sim, certo? E de fato, retornou, parece que é um outro mangaka muito próximo do Miura, que foi até assistente da obra, salvo engano, que conhece já toda a história, e que já estava mais ou menos pronto, né? Que ele vai prosseguir com a obra, isso é bom, talvez o traço seja algo diferente demais, salvo talvez seja algo muito difícil de adaptar, mas é melhor do que deixar em hiato, deixar inconcluso, né? Uma trama muito interessante, uma das tramas mais interessantes que ainda está, que ainda está em segmento, está em serialização, ainda que eu, pessoalmente, considero Berserk um mangá muito superestimado, não merece ser considerado o maior mangá de todos os tempos, ou um dos maiores, pra mim Berserk não vale isso tudo, não, embora eu goste bastante, ainda assim, né? Então, esse, esse mangá, né, que vai retornar, esse retorno do Berserk, é algo que eu já sabia que iria acontecer, por quê? Por um motivo muito simples, essa indústria de anime e mangá está em crise, uma crise de criatividade muito gritante, tanto que, como o mundo está em uma crise de criatividade, tanto que, eles estão tentando, a todo tempo, a todo custo, reciclar animes e mangás antigos, certo? Fazer o remake, fazer continuação, Bleach, por exemplo, vai voltar agora, não só o anime, mas também o mangá, Bleach, esse que era odiado, pela Shonen Jump, pela Shueisha, pela Pierrot, e vai voltar, certo? Tanto o anime, quanto o mangá, vão voltar. É muito raro, o mangá volta, conseguir voltar. Muitos mangás, que fizeram muito sucesso, não, não, tentaram fazer uma continuação, e não deu certo. Blame, tentaram fazer uma continuação, não deu certo. E o Yu Yu Hakusho, tentaram fazer uma continuação, não deu certo. Helsing, tentaram fazer continuação, também foi ajudando, não deu certo. Em todas elas, houve uma suposta inviabilidade de mercado. vocês estão me entendendo? Ou seja, agora, como não existe nada de bom no mercado, nada de muito bom no mercado, estão tentando fazer esse eterno retorno dos que já foram. E se o Berserk, que é um mangá, que é uma mina, digamos assim, é um mangá muito querido dos otakus, especialmente por esse povo dos chans, esse povo dos chans, foram eles que inventaram esse negócio, que Berserk é o melhor mangá de todos os tempos. Então, vai ter muita venda, e talvez mais até do que na época do Miura, porque talvez, esse novo Berserk, vá ser serializado, com uma maior celeridade, ainda que talvez, a custo, talvez a custo, de uma certa qualidade gráfica, na qual o Berserk era muito bom, e na qual os mangás de hoje, são uma lástima. todos eles quase tem traços muito ruins. Todos eles quase tem traços muito ruins, traços feios, traços horríveis. Então, mas eu considero até ainda hoje, Berserk um ótimo mangá, e de fato, para o que se tem hoje, ele é um mangá muito bom. Por exemplo, olha, só em uma época, em que, o mangá e o anime, estivessem uma decadência muito grande, o Kimetsu no Yaiba, poderia ter, essa repercussão, toda que ele tem. Só em uma época assim, essa atual fase do One Piece, porque a segunda fase do One Piece, é uma lástima, poderia gerar, tanto interesse. Certo? foi uma queda muito abrupta da qualidade do anime em mangá em uns 10 anos. Por vários motivos. O principal é porque começaram a entrar autor de dados em vez, dos antigos mangaká, que geralmente eram estudantes de arte, pessoas que tinham muita cultura, que tinham uma grande técnica de desenho, começaram a entrar amadores, que simplesmente eram otaku, e decidiram fazer anime em mangá, e o resultado foi essa desgraça que está aí. Inclusive, a gente está dizendo, que está comentando, que essa geração de mangá, dos anos 2010, está se acabando. Eu digo, graças a Deus, deu graças, porque é muita coisa ruim. Pois então, é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos, e até logo.